Todo o tipo de dados que nós podemos recolher acerca da utilização de um fármaco. Portanto, estamos a falar aqui de medidas de eficácia do fármaco, medidas de segurança, portanto, efeitos adversos, coisas que acontecem que nós não estávamos à espera e que não são boas para o doente, mas também dados, por exemplo, da adesão ao fármaco, dados, por exemplo, de comodidade, de implicações da qualidade de vida, preferências pessoais. Todo este tipo de dados são importantes recolher e são dados que nós só conseguimos recolher de maneira sistemática e relevante na vida real. Eu aqui na minha sessão tenho o viés pessoal de me dedicar à esclerose múltipla, portanto, foquei-me na esclerose múltipla, embora depois na discussão tenhamos falado aqui de doenças de movimento, enxaqueca, etc. Os fármacos que foram utilizados, eu utilizei também alguns exemplos, enfim, falei aqui um bocadinho do fumarato dimetilo, falei do natalizumab, podia ter falado de muitos outros, mas estes foram talvez os dois principais exemplos que eu utilizei. Os desafios é conseguirmos recolher mais dados de vida real, por um lado, portanto, temos que colaborar mais e montar registros sistemáticos para conseguir recolher dados de vida real e, por outro lado, o outro desafio é nós termos conhecimento e capacidade de interpretar os dados que obtemos e que outros colegas obtêm, que publicam, e, portanto, saber ler estudos com dados de vida real e conseguir interpretá-los de maneira a transpor aquilo que é relevante, com cuidado, para a nossa prática diária. Eu espero que o futuro seja brilhante, porque eu sou um otimista. O que é que eu acho que nós temos que fazer? Nós temos que, como eu dizia, colaborar mais, temos que fazer um esforço muito grande, sensibilização dos diferentes atores, desde os decisores políticos até as administrações hospitalares e, mesmo dentro do serviço e das sociedades científicas, temos que tentar montar registros sistemáticos de colheita de dados em diferentes patologias e, portanto, não nos limitarmos a pôr os dados no processo clínico eletrónico, mas alimentar bases de dados de qualidade com esses dados de maneira sistemática, volto a dizer, é muito importante a palavra sistemático, e depois temos que também ter formação e dar formação aos mais novos nesta matéria, portanto, pôr a análise dos dados de vida real como um dos temas nas formações, nomeadamente em metodologias de investigação, em análise estatística, porque estes dados de vida real têm instrumentos, têm ferramentas que são muito específicos e, se nós não os conhecermos, depois não podemos interpretá-los, não os podemos recolher e não podemos aplicar na prática clínica. Não há soluções perfeitas e, portanto, todas as soluções têm riscos e é preciso, de facto, falar deles. O que eu acho é que os benefícios superam largamente os riscos, sobretudo se nós estivermos conscientes dos ricos e tivermos cuidados. O que eu não percebo é que, porque há riscos, não se faça nada. Ou seja, o que eu acho é que devemos estar conscientes dos riscos, tentar minimizá-los até certo ponto, mas, tendo em conta o enorme benefício que há na recolha destes dados, devemos, até certo ponto, tolerar um certo nível de risco. E estou certo que os doentes, se lhes for explicado isto, como nós já temos de vindo a explicar, os doentes são os primeiros defensores de que os seus dados sejam partilhados e sejam recolhidos de maneira sistemática. Há várias ações de doentes que andam há anos a pedir para que sejam feitos registros sistemáticos de doentes em Portugal, porque os doentes são os primeiros a perceber que quanto melhor informação nós tivermos acerca do que lhes acontece, melhor são as nossas decisões no futuro. Portanto, eles vão ser os principais beneficiários disto. Portanto, médicos, profissionais de saúde e doentes, estamos todos conscientes, acho eu, da relevância dos benefícios que se podem tirar da recolha de dados de vida real. Temos é que, também, como sociedade, nomeadamente temos que fazer perceber os nossos decisores, as pessoas que têm alguma responsabilidade nisto, que, tendo em conta estes benefícios, mesmo que exista um certo grau de risco, que certamente vai haver sempre, esse risco, claramente, não deve impedir que nós tiremos o maior benefício deste tipo de iniciativa. Os avanços tecnológicos vão ser muito importantes em várias áreas. Numa delas, uma coisa que vão facilitar, e já começa a haver projetos piloto nisso, é transformar aquilo que nós escrevemos nos processos clínicos eletrónicos dos doentes em informação que seja trabalhável. Portanto, alimentar a base de dados de maneira automática com os registros que nós fazemos em termos de texto. Isso é, certamente, muito importante. É uma das coisas que eu acho que vai mudar e vai nos facilitar a criação de registros. A segunda é a utilização de técnicas de inteligência artificial e outro tipo de técnicas avançadas de processamento de dados, enfim, aquilo que habitualmente se chama o data science, para pegar nas nossas bases de dados e tirar lá a informação que seja significativa. Portanto, depois de ter uma boa base de dados, e estamos a falar aqui de base de dados de volumes muito grandes, portanto, para a maior parte das patologias em Portugal vai ser preciso a colaboração da maior parte dos centros nacionais e muitas vezes até vai ser preciso juntar os nossos dados com dados de outros países. Portanto, com essas ferramentas também que já estão a ser desenvolvidas de processamento de dados e de inteligência artificial associada a esse processamento de dados, vamos conseguir tirar informações muito mais relevantes, vamos poder ter um quadro ainda melhor, mais bem focado acerca do que se está a passar. E, finalmente, há outro aspecto em que as tecnologias vão ser importantes que é na recolha dos próprios dados. Portanto, vamos poder começar a recolher dados, já fazemos isso em algumas situações, utilizando os dispositivos que o doente usa no dia-a-dia, portanto, telemóveis, smartwatches, etc., de maneira a que o doente, quase sem ter que fazer grande esforço, possa alimentar as bases de dados com os seus próprios dados do dia-a-dia. Portanto, são as três dimensões em que a tecnologia vai mudar. O que é 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 o que